Foi celebrada pelo padre Sebastião dos Santos na paróquia de São Benedito a missa que lembrou os dois anos do falecimento do padre Gabriel Correr, presbítero que morreu aos 90 anos de idade, com 65 deles dedicados ao sacerdócio. Destes 65 anos de vida religiosa, padre Gabriel dedicou 40 deles na cidade de Barretos, onde foi atuante em diversas áreas, em especial na área social, onde sempre trabalhou em benefício dos mais necessitados. Com o frade de padre Gabriel, o paróquia da igreja de São Benedito, padre Sebastião dos Santos, falou sobre a dedicação religiosa e os exemplos deixados por padre Gabriel. E aqui em Barretos, o padre Gabriel ficou um período bastante grande e ele teve uma atuação muito grande também com o povo. Hoje ainda a gente vê pessoas ligadas do tempo dele ainda dando continuidade em muitas obras que se iniciou lá no tempo do padre Gabriel, ainda continua nos dias de hoje. Um cristão que deixa aí um grande legado a ser seguido, né? Ele deixou verdadeiras marcas aqui em Barretos. Nós temos, por exemplo, o Cia, nós temos a Casa Célula Mátrica, pessoal do padre Gabriel, que a gente chama, que cuida de dependentes químicos, inclusive eles vão estar aqui na missa e tantas outras coisas. Por Barretos inteiros, onde a gente passa, o povo fala muito bem do padre Gabriel. Padre Gabriel nasceu em meio a uma família religiosa, de três padres, um bispo, uma irmã religiosa e um irmão leigo consagrado, sendo sepultado na cidade de Rio Claro.